E aí, censuradas? Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre o que toda lésbica precisa saber. Como as dicas nunca terminam, hoje eu trouxe a parte 2, que está imperdível. Então já deixe seu like e fica comigo até o final pra conferir tudo. Mesmo sendo lésbica, você precisa cuidar da sua saúde sexual. Sério, pra quem pensa que relação entre lésbica e bi não transmite doenças, está bem enganada. Existe sim risco de contrair DST, dentre outras coisas, através do sexo entre mulheres. E depois eu vou trazer um vídeo específico aqui no canal sobre isso. Um estudo concluiu que as lésbicas dão às mulheres muito mais orgasmos do que os homens. Sendo assim, mulheres lésbicas têm mais orgasmos do que as héteros. Não só por conhecermos melhor o corpo feminino, mas também porque o nosso orgasmo não impede que o sexo continue. Sendo assim, ele pode durar por várias horas. Infelizmente, relacionamentos lésbicos também podem ser abusivos. Até porque as parceiras estão de igual pra igual, né? Então às vezes isso dá a impressão de que está tudo bem, de que não é abuso. Mas é sim. E abuso nem sempre é físico. Eu sugiro que vocês parem um pouquinho e pensem sobre o relacionamento de vocês. Se detectarem que estão passando por isso, saiam dessa o mais rápido possível. Você não precisa ficar ou transar com homens pra saber que gosta mesmo de mulher. Inclusive, existe até um nome pra isso, que é Lésbica Gold Star. Você será infinitamente mais feliz. Não apenas por ser lésbica, mas por ter a coragem e a liberdade de ser você mesma e de se permitir amar sem barreiras. E aí, você sabe mais alguma coisa que toda lésbica precisa saber? Conta pra gente aí nos comentários, tá bom? Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos que eu vou trazer sobre o universo lésbico, que a gente ama, né? Então foi isso. Um beijo e até logo! Tchau! 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 Tchau!